Fala, meu chegado, sejam bem-vindos a mais um vídeo E todo mundo falando aqui, Passatão Aí galera, ó, repara não, tô muito rouco, tô com voz de pato rouco Porque eu tô, mês de agosto é tempo de seca, todo mundo gripado aí Então tá legal, entendeu? Como vocês tão vendo aí, ó lá, vê o Passatão aí E essa roda preta, o que que tá fazendo aí? Pois é, pneu lá, ficou só o arame, entendeu? Aí eu coloquei o estepe, esse pneu tá bom, tá novinho Aquele pneu, era um pneu que eu comprei em remote no começo do ano Vou pôr em outra roda, pouquinho de fogão, isso aí é só estepe Então, cara, não adianta você ter um carro E não dar um talento nele, dar um carinho nele Tem que lavar ele, dar um talento, até que ele ficou bonitinho Entendeu, galera? Domingão aí, ó, olha como é que tá o tempo Calorento, tá quente, meio jacoté, assim mesmo Eu não enxuguei o carro não, sabe por quê? Porque a pintura dele é meio opaca Se tivesse aquela com cera, até que eu passava um De secar, né? Mas é uma pintura meio opaca, mas É assim mesmo E eu vou contar um negócio pra vocês, galera Quando eu peguei esse passatão, três anos atrás Tava tudo branco, assim, ó Porque ficou muito tempo, muito sano guardado numa garagem Tava todo originalzão, todo inteiro Tava mais bonito do que hoje, né? Isso aqui é gasto de uso, tempo de uso Não tinha isso aqui Não tinha isso queimado Não tinha aqueles detalhes ali, ó Tá vendo? Não tinha Entendeu, pessoal? Aí o que acontece? Ele tava todo queimado Todo coisado Eu fui passar a cera nele e zerou Entendeu? Aí, ó Rodinha 13 aí, ó Só o ouro Lavadinho Que o bicho não merece, né? Rodando Semana inteira aí, ó Graças a Deus Frente socando quase no chão E é isso aí, galera Tem que passar um pano ali E é isso, pessoal Só atualizando o vídeo pra vocês aí Passatão Não se esqueça de se inscrever no meu canal Deixar seu like Compartilha aí Por favor, pessoal Compartilha Porque Eu quero aumentar meu canal Eu quero ter mais visualizações pro Chivo Um abraço pra todos vocês Fiquem todos com Deus E tchau, obrigado